O que é o que é o que é o que é? A CIDADE NO BRASIL O que é o que é o que é o que é? O que é 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 o Vem em teu carinho amor, vem em meu ser Vem me virar da solidão, para ser feliz meu coração Já não importa o que eu, o que passou passou e não fez Eu conduzi a toda hora pra morrer, eu não consigo ter esquecido Acabando o meu vento, eu vivo sem você, meu Deus É, em meu ser, em meu ser Você é, em meu ser Eu não vou caber Eu não vou caber Sem o que passou, sem o teu olhar Sem o teu carinho, amor Sem você, sem me tirar E aí, mas despedir meu coração Já não importa o que é ruim O que passou, passou E também A gente vai fazer um canal diferente Porque todo mundo vai tocar a mesma coisa Mas a gente vai tocar as coisas mais diferentes Um pouquinho E a gente vai cantar todo mundo assim E eu não posso ficar Nem mais ou nem mais Sem você Se eu sou muito amor Nós não podes ter É você Eu não posso ficar, nem mais ou menos com você Eu não posso ficar, nem mais ou menos com você Eu amo Nem que isso é amor E eu que merecei Está e agora é nove horas Só com o meu mundo E além disso, eu nem vou pra sobrar Eu moro em desamor Eu moro em desamor Eu entretei Eu entretei E está e agora é nove horas Só com o meu E além disso E além disso, mulher Tem outras coisas A minha mãe não dorme enquanto Eu não sei a hora Eu não sei a hora Eu não sei a hora Tem minha cara Obrigado.